Vamos ver aqui Esperar aí o pessoal entrar, começar a entrar Marta, Fagundes, beleza, bem-vindo todos aí, pessoal, tô vendo vocês entrando aí Só esperar aqui o Gabriel, não sei se o Gabriel já entrou Acho que ainda não, deixa eu ver aqui, o Gabriel tá aqui Pra gente não perder mais tempo, né? E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo já, e você? Tranquilo, tudo bem, tava aqui, tinha recém-começado aqui Nem tinha dito nada ainda sobre o que a gente vai aprontar aqui hoje, né? Com certeza Aí, em seguida, eu já vi você entrando Aí eu falei, bom, deixa eu, então, começar aqui Mas, vamos lá Tava aqui dando as boas-vindas pra todo mundo, né? Deixa eu só ajeitar aqui que tá um pouco alto, peraí Deixa eu só tirar aqui, acho que agora fica melhor Mas tava aqui, então, dando as boas-vindas aí pro pessoal que tava entrando aqui Algumas pessoas conhecidas, né? Então, já dando esse toque pro pessoal E aí, pessoal, só pra dizer, quer dizer, acho que todos aqui me conhecem, né? Professor Matheus, e hoje eu tenho aí a grata satisfação de fazer aqui esse bate-papo com o Gabriel Gabriel, que a gente se conhece aí de outros eventos, né, Gabriel? E aí, a gente resolveu fazer aí uma live, claro, sobre proteção de dados Já vou passar a palavra aí pro Gabriel Mas, na verdade, a gente escolheu um tema Que eu não vou dizer que ele é um tema espinhoso Mas ele é um tema que, pelo menos, dá uma leve dorzinha de cabeça, né? Ou seja, a gente pensou em falar sobre a necessidade de mudança cultural Em decorrência aí da LGTB, no caso do Brasil, né? Um tema que, obviamente, é bastante relevante E também pra gente sair um pouco aí de questões mais técnicas, digamos assim, né? Mas antes da gente começar, enquanto eu também ajeito aqui Eu vou pedir pro Gabriel aí fazer a sua apresentação, Gabriel Pro pessoal aí que não te conhece, saber quem você é Passa a palavra aí pra você Justo Bom, agradeço aí ao Matheus pela recepção aí dessa live Eu sou advogado aqui de Minas Gerais, juiz de fora Sou GPO também, certificado pela Ixin E eu e o Matheus, a gente conversa bastante sobre vários temas E aí surgiu talvez essa necessidade de falar um pouquinho Da mudança cultural que tem que ter numa organização pra LGTB, né? Porque não adianta nada a gente ter muita técnica Sendo que a gente não foca, talvez, em pessoas, né? Talvez o principal ponto, né? Então surgiu esse tema interessantíssimo que, como você falou, né? É um tanto quanto espinhoso, mas dá pra gente destrinchar ele um pouquinho Claro, claro, eu acho que sim, acho que sim E espero aí também poder contar, claro, com a participação do pessoal, né? O pessoal tô vendo aí entrar E eu tava, pessoal, antes de começar, brincando com o Gabriel Porque a gente tava naquela, né? Entra no perfil de quem? Aí ele falou, não, pode entrar no seu e tudo mais Eu falei, então tá bom Então você vai ser o entrevistado, né? Sem problema O que é uma brincadeira, mas é muito bom E assim, também pra colocar, né? Como o Gabriel falou, a gente tem conversado bastante E eu já queria, Gabriel, que você colocasse Quer dizer, aqui Você fazendo esses trabalhos de adequação O Alex chegou, um abraço aí pro Alex Mas eu queria colocar aqui Não só pro Alex, claro, né? Colocar um abraço pra todos, né? Pros demais não ficarem com o senhor também, né? Mas eu queria já, o Gabriel, jogar uma pergunta pra você Que é a seguinte Você trabalhando aí em processos de adequação no Brasil E eu, obviamente, mais por aqui Mas no caso aí do Brasil O que que você enxerga Na verdade, eu queria te fazer duas perguntas em uma Primeiro assim O que que você enxerga de situação Ou de uma sensação mesmo sua Em termos de adequação Pelo menos daquilo que você tem tratado E o segundo lugar, quer dizer Qual é, dado esse contexto que você tá passando agora Qual seria aí a sua ideia Justamente em relação a essa questão de mudança cultural Então eu queria colocar aí essas duas perguntas pra você Pra já estimular aí o debate entre a gente E entre o pessoal que tá aí, né? Com certeza Bom, primeira pergunta, né? Relacionado Na questão da mudança cultural E a percepção aqui do Brasil, né? O que a gente tem é que O Brasil, acho que a gente tem algo Que é muito reativo do que proativo, né? Eu acho que o brasileiro espera muito acontecer Do que se prevenir Do que criar mecanismos Ou criar uma consciência realmente Num todo E ainda tem Talvez a grande parte das pessoas Das organizações E ainda achem que Que essa lei não veio pra ficar, né? Que essa lei ainda tem Muitos desafios E que de fato tem Mas também ela traz muitas responsabilidades E que não podem ser simplesmente Negadas ou deixadas de lado, né? Se a gente pensar que Desde 2018 Nós temos A LGPD aqui no Brasil Ainda não em vigor Mas a gente já tem um texto base Já tinha que ter começado Talvez uma consciência Mais efetiva E a gente vê que Que realmente É uma postura muito reativa De verdade, né? As pessoas estão esperando Entrar em vigor Pra ver o que vai acontecer E eu acho que talvez Elas só vão ter De fato uma consciência Talvez quando vier Uma primeira multa Não pela MPD Mas pode ser pelo judiciário Então aí vai ser aquele Nossa, eu preciso me adequar Com quem que eu vou procurar Será que essa planilha O que eu tenho É adequado O que eu faço Então acho que realmente É esse o ponto, né? Que hoje a gente Encontra aqui no Brasil De alguns empresários E algumas organizações Ainda com um pouco de pé atrás Do que é esse cenário novo, né? Se a gente pegar, por exemplo A Europa Eu acho que Com certeza, né? Vocês estão muito mais Mais avançados nesses temas Mas tem que ter uma adequação Não tem como você esperar O pior cenário chegar Para você tomar uma postura Então esse é o cenário Que eu acho que todos os Que também estão aí na live Estão enfrentando hoje aqui no Brasil De realmente Ainda Esse receio, né? De se investir Ou não em privacidade Ou em proteção Mas isso Não importa o quanto tempo demore Mas vai chegar essa hora E não tem para onde correr É uma tendência mundial, né? Eu também acho Eu acho que sim Quero aqui só Fazer ali uns breves comentários E aqui é só um pequeno parênteses Eu vi ali a Priscila Vi a Sinara Vi o Roberto O pessoal aí Que a gente está Nos nossos grupos De debates e discussões E os demais também Mandar um alô especial Para o pessoal Agora Aqui o 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 Você vê isso, Gabriel De novo Na sua realidade Você acha que Essa evangelização Das pessoas Da área de proteção de dados E de privacidade De uma maneira geral Isso vai funcionar Ou será que você acha Ou será que é necessário Como você terminou A pergunta anterior Colocando que realmente Se não for pelo amor Vai ter que ser pela dor De uma eventual sanção, né? O que você acha Pegando ali a questão Que a Priscila Colocou E também aqui Só para reforçar O Alex Colocou, né? Que na cidade dele Já ouviu aí O pessoal dizendo Que não vai pegar Lei realmente Não vai pegar É, a gente tem Esses boatos E esses relatos Por todo o Brasil Eu acho, né? Mas eu acho Que a questão Justamente Quanto mais A gente fala Desse tema, né? Mais essa Essa pergunta E esse tópico Fica na cabeça, né? Tanto das pessoas Que não Que são Trabalhadores Ou que Ou que são empresários As organizações Esse tópico Vai ficando na cabeça E aí À medida que A parte da lei De vigor E de vigência Vai entrando também Nas redes sociais As pessoas vão começando A ficar mais preocupadas Então acho que Então acho que por enquanto A gente tem muito interesse Em saber Do assunto E aí É o que é Tão importante A questão da evangelização Do caso da LGPD De se falar De se falar Os papéis Das pessoas Dentro disso Porque não só Tem o papel das empresas Mas também O papel de consciência Dos titulares Dos dados Então a gente Tem toda Uma estrutura E um efeito Cascata Que precisa ser Realmente Ser feita Essa conscientização Com todos Sim, sim É engraçado Quer dizer Engraçado Não é um engraçado Mas enfim É interessante Eu diria Porque Pelo menos Aqui em Portugal Mesmo aqui em Portugal Eu acho que ainda Há uma falta Dessa visão Da necessidade Dessa proteção De dados Ou seja A gente tem Eu vejo aqui Uma situação Tanto dos titulares Ou seja Do cidadão Vamos colocar assim De maneira Mais comum Mais simples Talvez Mas também Muitas vezes Dos próprios Colaboradores Ou pessoas Que eventualmente Não conseguem Enxergar De que maneira Isso é relevante Para a empresa Então eu acho Que essa questão Realmente De mudança Cultural É um ponto Que é extremamente Relevante E ao mesmo tempo É extremamente Complicado Complicado Porque como é Que você muda Uma cultura Em um prazo Curto Um período Curto De tempo Então assim Novamente pegando Esse trabalho Tem alguns trabalhos Que eu acompanho Mais de perto Com você Eu queria saber O que você enxerga De dificuldade Além dessa ideia De que A gripe A gripe Eu falei A gripe Eu falei gripe Aqui Porque teve A gente Colocou aqui Como se diz O pessoal Acha que é gripe Para pegar ou não Por isso que eu falei Da gripe Mas nesse contexto O que você acharia Qual é assim A visão Quer dizer Nesse sentido De se as pessoas Você acha Que as pessoas Realmente vão fazer Essa mudança Ou não E assim Em médio Curto prazo Talvez Depois eu vou te colocar Uma outra pergunta Que o pessoal Está colocando Que aí Como eu fiz a brincadeira Como hoje Você é um entrevistado Então eu vou Só aqui pegar Essas perguntas Tem algumas aqui Para que você possa Para a gente poder Ir debatendo aqui Claro Sim, com certeza Essa questão Da mudança Cultural Eu vejo Que Às vezes Ela pode até começar Talvez com os empregados Falando da necessidade Às vezes Para o dono da empresa Ou para a diretoria E tentando trazer Esse trabalho Dentro das empresas Só que Você não vai conseguir Fazer isso De baixo Para cima Tem que ser De cima para baixo Então a conscientização Eu acho que maior Quando a gente Está falando De proteção de dados É realmente De sentar com a diretoria E falar Olha É isso É isso É isso Tem que ser feito Dessa forma Tem que ser feito Daquela forma Tem que conscientizar Os colaboradores Tem que mudar A mentalidade Dos colaboradores Para que eles Entendam também Até porque Eles também São titulares de dados Então eles Tem que ser gerado Tanto essa consciência Do direito deles Quanto o direito do outro Eu acho que assim De cima para baixo Nessa cadeia hierárquica A gente consegue Criar uma conscientização De fato efetiva E mudando Essa cultura Que a gente tem Eu acho que Isso é primordial Eu vi aqui Uma pergunta Da Aline Que eu vou colocar Para você E depois eu vou Também Enfim Colocar o que eu penso Aqui Mas ela colocou assim Quais dicas teriam Sobre treinamento De conscientização E se há algum Case de sucesso É, eu acho que O case de sucesso A gente vai ver A longo prazo Eu acho que A curto prazo Eu acho que É um trabalho Contínuo Eu acho que Talvez a gente Possa até olhar Para a questão Das normas Internacionais Da ISO 27001 Da 27701 Da 27002 E isso tudo Quando a gente Vê as ISO Por exemplo Ela fala que As melhorias Elas tem que ser Contínuas E dos papéis Também da liderança Do apoio Então eu acho que De fato A gente vai ver Essas mudanças A longo prazo Eu acho que Aqui no Brasil A gente ainda tem Muito tempo Para Muito tempo Que eu falo Dessa caminhada Para a gente correr ainda A gente ainda tem Um longo caminho Pela frente Exatamente A gente vai ter que Tomar uns tombos aí E realmente Aí adequando Mas eu acho que A questão é a gente Começar de pouquinho Em pouquinho E até trazendo A pergunta anterior É a importância Da evangelização Realmente Da gente Focar nisso E mostrar para as pessoas Que isso é um tema Não relevante Mas que é um direito Delas E ainda tem O debate De ser colocado Como um direito Fundamental Então É um tema Relevantíssimo Não tem como A gente Negar Ou omitir Sim Eu queria Não Eu quero aqui Só colocar para a Aline Talvez um pouquinho Mais prático E pela minha experiência Que não como Case de sucesso Como ela pediu Isso eu vou ter De ficar devendo Acho que a gente Fica devendo Pelo menos um pouquinho Mas eu acho Que é importante Ter em mente A diferença entre treinamento E conscientização Com certeza Ou seja Eu já falei isso Em alguns cursos Que eu ministrei E eu tenho Essa visão Da minha prática Aqui Como DPO Que o treinamento É aquela situação Em que a pessoa Entra no e-learning E vai clicando Lá no next Next Próximo Próximo Etc Se eventualmente Tiver uma avaliação Ela chega lá no final E tenta 500 vezes Até acertar Ou vai dando Os prints na tela E ah não Aqui ó Eu marquei Ah deu errado Então eu vou para o B Para testar E por aí vai E no final Você tem aquela situação Em que realmente 90, 95%, 100% Do pessoal fez Fez o treinamento No caso Agora eu acho Que muito mais importante Do que isso É realmente Essa ideia Da conscientização No sentido De as pessoas Como você colocou Perceberem E eu tenho Tentado colocar isso Nesses cursos E enfim Webinários Mas perceberem Que a conscientização E consequentemente O tema aqui Que é o tema Da mudança cultural Ela parte Ou ela inicia A partir do momento Em que o próprio Colaborador Como você falou E eu concordo Se enxerga Como titular de dados Né? Ou seja Eu tenho uma Uma situação Na verdade Não uma Mas já aconteceu Mais de uma vez Situações Do tipo assim Né? A pessoa Não está preocupada A pessoa achar Que ah não Isso aí Não tem nada a ver Conversa com a boi Dormir Blá 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 Mas na hora Que a pessoa Viu Que o seu e-mail Estava recebendo Informação Que ela não queria E ela entrou Em contato Uma vez Duas vezes Três vezes E a empresa Eu não vou dizer Aqui a expressão Que eu pensei Mas a empresa Não deu a mínima Atenção para ela Com certeza Aí ela começou A perceber Ah então está aí A importância Né? Ou seja Eu acho que Em termos aí Do que a Aline Falou Ah o que a gente usa Um exemplo Muito simples Como não um case De sucesso Mas talvez Uma sugestão É ah fez um treinamento Ok Então começa agora A levantar métricas Né? Ou seja Estatísticas De por exemplo Quantas vezes Uma determinada pessoa Saiu da sua Estação de trabalho E deixou a tela Desbloqueada Sim Você tem um exemplo Simples disso Né? Ou seja Com certeza E aí você começa A ter Essa questão aí Da conscientização Né? Sim Eu estou dando Uma olhadinha aqui A Sinara colocou aqui Né? Isso lá atrás Ainda aqui Está vendo pequenas empresas Principalmente as que não tem Comércio online Que acham que a lei Não vai afetar Isso é obviamente Um erro Doceiro Né? Digamos assim Sim É a gente pode falar Até dos próprios Né? Minha profissão No caso aqui Advogado Advogado ainda tem muito papel Contador tem muito papel Então assim Médicos tem muito papel Então assim É uma E a lei própria Né? Ela fala que inclusive Em meios digitais Ou seja É para tudo Onde tiver dado pessoal Tem que ter a preocupação Claro O Jefferson colocou aqui Aqui onde eu moro Queria ver algo sendo feito Nem que fosse errado Ao menos Ver alguma adequação Mas o silêncio É sepulcral Né? O Alex concordou Enfim Eu acho que Eu estou tentando ver aqui E aí eu tenho O lado positivo De ficar aqui Só acompanhando o chat Né? Mas acho que aqui São mais comentários E tudo mais Não sei se o pessoal Aqui tem algumas perguntas Mas se tiver Vão colocando aí Né? Como eu faço nas aulas E eu estou olhando Só para aqueles que terminam Com ponto de interrogação Então se tiver no meio do caminho Eu pulei, tá? Mas vamos lá Uma outra coisa Opa! Eu acabei virando aqui Peraí Vocês não querem ver a minha garrafinha, né? Pronto Mas... A famosa garrafinha É, é verdade Mas... Uma outra questão Que eu acho bastante relevante É... E aqui eu pergunto para você Qual é a sua visão Se você acha Que efetivamente A questão de multas Eventuais multas Seja como você comentou no início Pela NPD No dia que a NPD Resolver encarnar na Terra, né? Ou seja Por algum outro órgão qualquer Mas olhando para esse lado Talvez um pouco mais cultural Que pressupõe Um subjetivismo Até certo ponto Eu queria que você colocasse aí E já que a gente está aqui Nesse debate livre Como a gente combinou, né? Combinamos de não ter nada combinado Na verdade Mas se você acha que Eventualmente essas multas Também de acordo aí Com a sua experiência Na prática de adequação Que você está fazendo Se você acha que essas multas Efetivamente poderão Ter algum caráter Educativo Ou se você acha Que as empresas Vão simplesmente Fazer aquela velha Situação De deixar ali Um caixa guardado Do tipo Não, eu sei que Eu vou tomar multa Então deixa aqui Porque eu vou pagar E pronto E não estou nem aí Ou que talvez Seja até pior, né? Aquela situação Em que Por exemplo A empresa Faz uma cobrança Errada E o que ela cobra Errado De milhares Ou milhões De consumidores É muito Ela ganha muito mais Do que a multa Que ela paga Mesmo em termos de reputação Mas o que você acha De perspectivas aí Para a entrada em vigor Da LGPD E essa eventual mudança Sim Eu acho que Só complementando também Eu acho que Essa questão da continha Que as empresas fazem A gente entra muito No direito do consumidor Que já está ali Na continha Do início do mês A previsão De multas de PROCON De judiciário Então realmente É uma questão Muito difícil Essa mentalidade Aqui do Brasil Realmente De ser repressivo De ser reativo É um problema Muito grande Mas eu acho que Eu acho que Primeiro momento Assim que entrar A NPD Como você bem disse Quando ela quiser Aparecer Quando ela quiser Sair do papel Eu acho que realmente Vai ser mais um caráter Talvez educativo E realmente De trabalhar Essa questão Da conscientização mesmo E até porque Ainda tem que Quando a gente vai ver O papel da NPD A gente vê que As pequenas empresas As médias empresas Elas vão ter Um caráter diferenciado Elas vão ter Talvez umas medidas Flexibilizadas Alguma coisa Nesse ponto Então com certeza Medidas diferentes Têm que ser tomadas Em relação a elas E as multas Eu acredito Que elas têm Um caráter educativo Porque elas Trazem Talvez um pouco Mais da importância Atona Traz mais Uma questão De realmente De urgência De pelo menos Adequar uma parte Ou em todo Mas por si só Ela não é suficiente Realmente É o que eu falei Às vezes O dono da empresa A diretoria da empresa Ela pode escolher Realmente fazer Essa continha Dos casos Por exemplo Do CDC Do direito do consumidor E falar Não vou mudar nada E vamos ver Até onde vai Mas eu acredito Que com certeza Tem também Empresários Que se preocupam Com isso E tem essa Consciência também E vão buscar Passar essa Fazer essa Conscientização Tanto com seus Colaboradores Quanto nas suas Empresas Principalmente Aquelas organizações Que procuram saber Das normas Internacionais Que eu já tinha Mencionado As ISO Então Essas direções Elas mostram Que elas têm Pelo menos Uma preocupação mínima De pelo menos Os processos Estarem adequados E um dos pontos De certificação Das empresas Quando a gente Fala das ISO É a questão Das auditorias E as auditorias O auditor Pega uma pessoa Qualquer E começa a tentar Extrair deles Se ele realmente Sabe alguma coisa Sobre privacidade Sobre segurança Da informação Então De um jeito Ou de outro Aquilo tem que estar Fresco na cabeça De todos eles Então isso é um ponto Que eu vejo bom Mas só Pelo caráter da multa Não tem uma mudança Cultural Tem que ser realmente Aquilo que eu falei Antes Do dono Da diretoria Pensar Poxa Isso me interfere Vai interferir também Na vida dos meus Colaboradores E na vida de terceiros Dos meus clientes Dos meus fornecedores Então eu preciso Mudar realmente A minha Mentalidade Agora Pegando isso E eu vi aqui Um comentário Da Gleice Que eu já vou Também jogar Para você Daqui a pouco Mas Pegando isso Que você falou Gabriel E sendo aqui O advogado Do diabo Você não acha Que isso Que você acabou De dizer Seria algo Muito Bonitinho Digamos assim De se ver Do tipo O cara Seria lindo É Ter essa consciência Que realmente Vai dar problema Então É só 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 uma provocação É claro Sim Não É o que a gente Chama de Ideal Mas o ideal Fica só no imaginário Especialmente Aí sim Eu pego aqui Um comentário Da Gleice Que ela colocou A maioria das empresas São muito pequenas E não teria nenhum caixa Para poder Eventualmente Se livrar Com certeza Exatamente Então Não sei se Quer dizer Eu acho E eu concordo É o que a gente espera Ou esperaria Pelo menos Mas realmente É muito É muito Talvez complicado Não sei Eu acho que Eu fiz Eu fiz durante um tempo Até comentei Na semana passada Eu fiz Um Um belo estudo Eu diria eu A respeito Dessa questão De Mudanças culturais Na verdade Não era bem mudanças Mas quando eu estudei O tema Era mais em termos De uma história cultural De uma De uma sociedade E realmente É um negócio Que é bastante Complicado Quando a gente tem Uma situação Em que As pessoas De maneira geral E aqui Eu falo Da minha percepção Sobre a cultura brasileira Não porque eu estou aqui Mas porque Eu estou aqui Há seis anos Mas a maior parte Da minha vida Obviamente Eu passei aí Então eu acho Que existe muito Aquela coisa de Vamos ver Se vai mudar Se mudar Vamos ver Como dar um jeitinho E se não der Para dar um jeitinho Aí vamos pensar No que a gente faz Então eu acho Então eu acho que isso Enfim É algo que pode Trazer Alguma consequência Não muito Positiva Pelo menos Com certeza Enfim Isso aqui é mais um comentário A Eliane colocou aqui Qual das fases Da implementação As empresas brasileiras Estão tendo mais resistência O que você acha? Eu acho que Coloca como auditorias E como melhorias contínuas Então é um processo Que nunca vai acabar Porque a empresa Está sempre se renovando Está sempre criando Novas formas de tratamento Então eu acho que É o primeiro passo O primeiro passo Que talvez Esteja sendo Mais dificultoso Exatamente Exato Eu acho que Eu concordo Eu acho que O início Realmente você Convencer Ali de que Olha Tem de fazer Precisa fazer E precisa fazer Não apenas Porque a legislação exige Acho que A exigência Da legislação É um argumento Que talvez nem Não é que não deva existir Mas ele é tão óbvio Que ele perde a razão De ser Talvez Sim Ou seja Você vai por quê? Você vai fazer Porque você quer ganhar A confiança do consumidor Você quer fazer Porque quer se destacar Frente a concorrentes Você quer fazer Exatamente Por outros motivos Quaisquer Com certeza O Fernando colocou aqui Além das multas Será que Em muitos Ramos de negócio O dano A imagem Não seria maior Do que a própria multa Ou mesmo A sanção De ter de parar O tratamento No caso de um vazamento Por exemplo Então O que você O que você considera Eu tenho uma opinião Bem clara Sobre isso Sim Eu acho Eu acho que essa questão Da questão da imagem Ser maior que a multa É realmente Importantíssima E eu até acho Que o dano da imagem É muito maior Mas aí a gente entra Na parte da conscientização Porque se aquele titular Está vendo A Tim Vazou dados Ou a Tim Não Não se preocupou Com os dados Dos titulares A pessoa que tem a consciência Ela vai pensar duas vezes Em continuar ou não Mas a pessoa que ela não tenha Consciência Do que aquilo significa Para ela Ela vai falar Ah Que pena Mas vou continuar Está me servindo bem Muda a cena Está sendo um custo-benefício Para mim Então eu vou continuar Eu acho que vai muito Essa parte da conscientização Entra de novo Nessa parte De mudança Dos titulares De mudança de mentalidade Sim Sim A tese Do meu primeiro Doutorado em Direito É justamente sobre isso É falando Quer dizer Não tem nada a ver Com proteção de dados É na área de direito Constitucional e eleitoral Mas é justamente Falando sobre isso De que na verdade Eu acho que a gente Não pode ficar parado Esperando que o Estado Ou que as empresas Venham a fazer alguma coisa Então realmente Fazendo aqui uma adaptação Que é como eu disse É voltado para uma outra área Que não tem nada a ver Em princípio Mas se a gente Fizesse uma adaptação Eu acho que realmente É isso É a pessoa realmente Ter um papel mais ativo De dizer que Olha Não gostei Portanto eu vou Dentro da medida Do possível Claro Mudar Ou enfim Correr atrás E por aí vai Com certeza Eu acho que Isso é fundamental E eu até colocaria Como o Fernando Comentou ali A questão da eventual Suspensão Da atividade de tratamento Sim Com certeza Eu vejo as pessoas Muitas vezes Ficando muito focadas Em questão de multa E eu acho que a multa Nem Nem sempre ela é Não é que não seja relevante Não é isso É claro que ela é relevante E dói no bolso da empresa Mas Com certeza Talvez em médio prazo Pelo menos Acho que a suspensão É muito pior Do que a questão Muito De uma eventual multa Porque multa A empresa paga Depois se capitaliza de novo Acabou Mas realmente A suspensão Só complementando A suspensão realmente Por exemplo De um banco de dados Pode quebrar uma empresa Então realmente Tem cenários piores Que só multa De fato Chaves colocou aqui Eu acho que Alguma preocupação Tem Já que se percebe Que muita empresa Colocou os pedidos De consentimento Mesmo que equivocados Então muitas Têm interesse Mas não estão ainda Bem guiadas Ou bem orientadas Nesse processo Talvez seja também Uma outra Uma outra questão Aí a ser pensada Mas enfim Pelo menos Já é Já é um passo dado Sim O Rafael colocou aqui E aí perguntinha Que eu vou jogar Para você também Claro Ele colocou assim O artigo 52 Da LGPD Fala em multa Por infração Dependendo Da extensão Do vazamento A soma Poderia chegar Até Quebrar a empresa E o que a gente acha O que você acha disso? Olha É difícil falar A lei Ela está para ser cumprida Claro Infelizmente Se a extensão For Extremamente danosa A ponto de quebrar Uma empresa E eu acho assim Quando a gente fala Talvez Do teto Da multa A gente Óbvio que a gente Está falando De 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 uma empresa Grande Eu acho difícil Que alguma multa Seja Alcance o teto Sendo uma Médio e pequena Empresa Mas Ou seja Tem Tem Teve até uma Acho que uma live sua Que você comentou A questão de uma multa Que o Facebook Levou Que era Um dia Eu acho Do faturamento Deles Então assim É mínimo Ainda Ainda com as multas É uma É uma dificuldade Que a gente vai ter Pode quebrar uma empresa Pode Mas Eu acho difícil A gente chegar Nesse patamar De ter uma multa Tão Tão gigantesca Acho que a maior Que a gente teve Foi a da British Que ainda está sendo Discutida No Reino Unido Mas não vai quebrar A British E assim A gente vendo Os nossos olhos É um valor Astronômico Mas para eles Infelizmente Só faz cosquinha Sim Sim Eu acho Assim que Dependendo Claro A gente não sabe ainda Mas a NPD Talvez Ela siga A mesma O mesmo racional Que existe por aqui E por aqui Esse racional Realmente é muito claro Ou seja Não é função Das autoridades De controle Querer quebrar As empresas Ou seja Eventuais multas Com esse objetivo Educativo São proporcionais Obviamente Como você falou Teve esse caso Da British Que houve infração Lá 500 mil titulares No mundo todo Então você tem Uma extensão razoável Ou o caso da Google Dos 50 milhões De euros Que foi do ano passado E que agora Semana passada Se não estou em erro Os tribunais franceses Confirmaram a multa Então a Google Vai ter de pagar Porque a Acne Já tinha dado a multa Tinha batido o martelo E claro que o Google Recorreu Mas aí Os tribunais franceses Disseram que não Que está certo Vai ter de pagar Mas também Se a gente for pensar 50 Mesmo que faça Conversão para reais 50 milhões de euros Vai dar Seja 5, 30 300 milhões de reais Talvez Um pouquinho mais Eu não imagino Que isso seja Um valor tão elevado Para uma companhia Como a Google Então tem condições De pagar Agora Por outro lado Também as empresas Acabam recebendo multas Razoavelmente pequenas Até às vezes Então eu não Realmente Da minha visão Pelo menos Eu não vejo Com esse afã Com essa vontade De não Vamos dar uma multa Para destruir tudo E pronto Até mesmo Porque as multas Quer dizer As sanções Não digo nem multas Mas tem uma graduação Você pode tomar uma advertência Pode tomar ali Uma Sim Vai ser gradativo Exatamente A Sinara colocou aqui Gabriel Não achas que os Prestadores Estão vendendo Serviços de adequação Como um trabalho Muito complexo E caro Quando para os menores Poderia ser mais simples E aí talvez Sendo mais simples A auxiliaria Nessa adequação E nessa conscientização Até É Eu acho que A gente tem que se adequar Nós como consultores Prestadores De serviço Nessa área De implementação De suporte A adequação A gente tem que realmente Analisar a estrutura Da empresa Se é uma empresa grande Que às vezes tem muitos funcionários Que às vezes tem um banco de dados Muito grande Então Obviamente Esse trabalho Vai ser mais custoso Tanto do ponto de vista Do nosso trabalho Quanto de valores Da empresa Por óbvio Mas com certeza Com médias e pequenas empresas Tem que ser feito Um tratamento diferenciado Porque O que uma empresa grande precisa As outras talvez não precisem Por exemplo Se a gente está falando De às vezes Vamos colocar Um escritório de contabilidade Que só tem papel Então Como que a gente vai cobrar Uma criptografia Para eles Óbvio Que eles usam Um computador Mas se a gente pensar Nesse ponto Por que a gente vai colocar A melhor criptografia Do mundo Para eles Sendo que Ali não é o foco deles Então tem que ser pesado Realmente O que a empresa Precisa E a gente trabalha Dentro desse escopo Propriamente Delimitado por ela E também De acordo com a necessidade Que a gente vê De adequação Um trabalho personalizado Sim, com certeza Não, concordo Concordo plenamente Concordo plenamente Quer dizer Eu concordo Na ideia É óbvio Que eu não consigo Ver aí a prática Porque Enfim Eventualmente Eu não estou atuando Diretamente Então Pelo menos Daquilo que eu já tive A oportunidade De atuar no Brasil Sempre foi Quem Fazendo esse tipo De adaptação Porque realmente Vai Pegar pesado De um lado Para o outro Outra perguntinha E o pessoal Está aqui Soltando as perguntas E eu acho Isso ótimo Com certeza Ele falou assim Como fica Caso uma ação Que acabe sendo Aplicada por vários Ógãos reguladores Como o protocolo E a NPD Haveria um conflito De aplicação De sanção Sendo que Um mesmo Estiver na esfera Pública Ou seja Enfim Como é que você Enxerga Essa eventual Possibilidade De órgãos Distintos Especialmente Procom Porque a LGPD Deixa claro Não me lembro agora Qual o artigo Mas que as questões De consumo Vão para Questões de consumo Para Para o CDC E aí Como é que Ficaria Uma eventual Aplicação dupla Como é que você Enxerga isso Eu acho que O que vai ser feito Eu acho que é Uma divisão Realmente De que parte Eu pego E de que parte Você pega E aí Porque com certeza O Procon Não consegue Analisar tudo O Procon Não consegue Ter toda a Tecnicidade De fazer uma Decisão Sobre Talvez uma Transferência Internacional Então isso Realmente vai demandar Um trabalho Diferenciado Mas aí de novo Fazendo aquela Perguntinha Bem capciosa Você acha Que os órgãos Vão querer Dividir o bolo Eu acho Que não Eu acho Que a gente Vai ter Eu acho Que vai ser Aquilo Quanto mais Eu conseguir Pegar Melhor Pois é Vamos ver Como que Realmente Vai ser E até Para a gente Ver também No Brasil Nós temos Vários Procons O que Em relação De corpo De pessoas Que executam O trabalho É maior E a gente Tem que ver Também O corpo Da NPD E que Eu acho Que razoavelmente Vai ser Menor Com certeza Do que O corpo De Procons Que a gente Tem no Brasil Todo E que já É uma legislação Que a gente Tem há mais Tempo E melhor Consolidada Então Então Acho De fato Vai ser Talvez Por alguns Casos Talvez Uma briga De foice Mas Realmente Pode ter Sim Esse problema Mas Eu acho Que Vai ter Uma razoabilidade Eu acredito Nesse ponto De realmente Dividir um pouco Essas questões Você espera E torce Pelo bem Do Brasil Olha A Renata Colocou aqui Como está sendo Discutido O tratamento De dados Sensíveis Em relações Trabalhistas A exemplo Do cartão De ponto Com leitura Biométrica Justificativas Para finalidades Com base No princípio Da finalidade Etc E é um ponto Só Aqui agora É complemento O meu É um ponto Extremamente relevante No que diz Respeito A uma eventual Mudança De De cultura Mudança cultural Como é que Isso pode ser feito Eu queria Quero deixar Para você Aí Depois eu também Quero fazer um breve Comentário aqui Com certeza Eu acho que Aquilo que a gente tinha Acho que até a gente Conversou Semana passada Sobre isso A questão De talvez A folha de ponto Ser pela biometria A entrada Do colaborador Na empresa Então acho que Tem que se analisar Se realmente Aquela medida É necessária Para que o tratamento Seja feito Se tiver uma Uma questão Uma forma Uma técnica Menos invasiva De proteção de dados Da privacidade deles Obviamente tem que ser Adotar dessa Menos invasiva Mas se dentro Do escopo Daquela empresa É necessário Que seja feito Por exemplo Por exemplo A questão Da biometria Então Entra Na necessidade De eles Aí é óbvio Que a proteção Vai ter que ser Ainda maior Com certeza E não só Talvez A gente Falando Nesse Exemplo Simples Mas tem Os exames Admissionais Admissionais Então assim A gente tem Realmente Uma escala Muito grande E sensível Dos colaboradores Que vão ter Que ser protegidas Com certeza Agora Aquela pessoa Que fala E sai correndo Como é que você Vai proteger Dado biométrico Com base legal De interesse legítimo Não protege Proteger Eu digo Não protege Sim Colocar lá No registro Colocar no registro Que é Não tem como Interesse legítimo Para dados biométricos Não faz Coloca E sai correndo Como eu disse Então Exatamente Isso é Algo que tem De ser pensado No que a Renata Falou Quer dizer Não é só Questão de finalidade Ou tudo Então eu acho Que isso Tem essa distinção E Só fazendo aí Um pequeno Não um pequeno parênteses Mas um complemento Quer dizer Nesse ponto Eu diria Que o regulamento europeu Ele tem um reforço maior Porque Para Dados sensíveis As pessoas Geralmente acham Que é só olhar Lá nas exceções Do artigo 9 Número 2 Do regulamento europeu Que o número 1 Diz Olha Não pode tratar O padrão É não tratar Mas existem Essas exceções Aqui Só que essa É uma interpretação Errada Porque na verdade Você precisa ter Uma base legal Para o tratamento Em si Em geral E outra base legal Quer dizer Não é bem base legal Mas justamente Essas exceções Para fundamentar O tratamento Do dado sensível Seja lá qual for O dado sensível Então Na verdade O tratamento De dado sensível Ele pressupõe Duas bases legais Ele pressupõe A base legal Da atividade De tratamento Como um todo E a exceção Que permite O tratamento Do dado sensível Que aqui eu estou Chamando de base legal Para Não é essa Nomenclatura Correta Claro Mas é É um ponto É a mesma coisa Para transferência internacional Você precisa ter A base legal Lá do artigo 6º Do regulamento Da atividade De tratamento Em si E você precisa Ter uma base legal Que está lá Nos artigos 45 Ou 49 Para permitir A transferência Não adianta ter Só um ou só outro Então A gente cai Nessa situação Quer dizer Analisar o todo E eu acho Que nesse caso Não é só olhar A finalidade Mas olhar a base legal Olhar as medidas De segurança E por aí vai Eu acho que Isso é Isso é bastante Bastante Complicado Especialmente Quando a gente Considera Esse tipo De situação Um tempo atrás Especificamente Sobre biometria Em um dos grupos Que eu estou Surgiu exatamente Esse debate Sobre biometria Para controle de ponto E eu coloquei Exatamente O mesmo pensamento Que você colocou Qual é a finalidade E foi interessante E engraçado Assim Porque esse debate Não surgiu Só em um grupo Na verdade Foram em três Quatro grupos Que eu estou Em momentos distintos Mas foi interessante Justamente O pessoal colocou Não, mas é uma questão De segurança Porque tem de manter A segurança E etc E tem a sua razão De ser Mas também tem Os outros pontos Que precisam Ser eventualmente Verificados Então De quem seria O dano maior Da empresa Ou dos funcionários Dos funcionários E por aí vai Exatamente Bom, outra aqui Acho que a Jefferson Rodrigues Colocou aqui A multa Deverá ter algum Tipo de proporcionalidade Ao vazamento E se for recorrente Ou se for uma espécie De um réu primário E etc Como pergunta Ele colocou isso Como pergunta Então imagino que sim Quer dizer Na verdade vai ser Obviamente proporcional Sim, gradativo Exato Exato Aqui até A experiência Um pouco Dos PROCONs Quando a gente vai Quando fui estagiário Eu estagiei no PROCON E eu pude ter A grata satisfação De fazer parte Do núcleo De apuração De práticas infrativas E lá a gente dava multa Então a multa Ela começa com uma basezinha Um valor já determinado Pré-determinado E aí você vai Escalando ela De acordo com O que a empresa Fez a mais Ou o que não deveria Fazer a mais Você vai escalando Ou atenuando Aquela pena Então realmente Acredito que Deva ser gradativo A Priscila colocou aqui Que o PROCON É uma das instituições Que está mais se preparando Para a LGPD Porque sabe que a bomba Vai cair no colo deles Vai Com certeza Deixa eu ver aqui O que mais Se tem mais alguma aqui Aqui o Roberto colocou Acordo coletivo De trabalhador Ou convenção Se poderia ser isso aí Acho que no âmbito Lá da questão Do tratamento Dos colaboradores Enfim Mas não sei Quer dizer Aí é uma questão Que vai além E eu não Com certeza É verdade Eu queria colocar agora O seguinte E aqui claro É só uma questão Bem Especulativa Mas Você acha que Essa visão Do titular Porque a gente Está focando Bastante na empresa Na conscientização Da empresa E etc Agora Qual é a sua visão Em termos do titular Em termos do titular E eu não gosto muito Da expressão Mas eu vou utilizar Qual você E eu faço a pergunta Até porque Óbvio Estando aqui Eu não tenho Como sentir isso Mas qual Qual seria a expectativa Do povão Como se diz Ou seja Como eu falei Não gosto Dessa expressão Mas enfim No sentido De saber Como é que está Essa divulgação Dessa questão Por que eu pergunto isso Porque eu me sinto Olhando para o Brasil E repito Estando Obviamente Fora do país Eu tenho acesso Por aquilo Que eu vejo No LinkedIn O que eu vejo Em grupos E etc E eu reconheço O que é uma curiosidade Talvez Para alguém Que seja da área De proteção de dados Mas eu reconheço Que às vezes Eu me sinto Numa bolha Porque afinal de contas A impressão Que eu tenho É que o único assunto Que se fala no Brasil É de proteção de dados Acho que os nossos Instagram São repletos Nossos inquisentes Exatamente Exatamente Com certeza Então assim Qual é Essa sua visão E de novo Eu sei que É uma questão Muito subjetiva Mas qual é Esse feeling Digamos assim Em termos Do cidadão brasileiro De maneira geral Ou seja Será que o pessoal Está aí Preparado O Alex colocou aqui Que tem gente Que confunde Ainda confunde LGPD Com LGBT E por aí Já Por aí vai Então Enfim O que que você Como é que você Vê isso Quer dizer A gente fala muito Da conscientização Das empresas Etc Colaboradores Parará Mas não adianta Muita coisa Se o titular Não souber Não Então Enfim O que que você O que que você Teria a dizer Sobre isso daí Exatamente É um ponto É um ponto Que eu acho Que não é só A questão Da LGPD Mas é uma questão De todas as leis Do Brasil Será que Será que o povão Tem consciência De todas E aí De novo Eu trago a questão Do direito do consumidor O direito do consumidor Está aí É bastante tempo E mesmo Hoje em dia As pessoas Têm pouquíssima Noção É só Quando realmente Acontece algo Inimaginável Que a pessoa Tenta procurar Os seus direitos É realmente Uma cultura De desinformação Que a gente tem Em relação Às nossas leis Aos nossos direitos Muito grande E muito perigosa Realmente Para a importância Que isso tem Na nossa vida No nosso trabalho Na vida Dos filhos Dos parentes Enfim Realmente É um problema Que é difícil Ser enfrentado Se a gente não tiver Um apoio De uma prefeitura De um estado De um governo É muito difícil Lutar contra essa Maré de desinformação É necessário Que tenha um trabalho Não só da nossa parte Que a gente já vive Nessa bolha E a gente tenta Propagar essas informações Para sair dessa bolha Mas de fato Os órgãos públicos Têm que se envolver nisso E aí é que Vem o grande perigo Será que vai ter Esse envolvimento Ainda que mínimo Então realmente É difícil É complicado Essa questão A Sinara Colocou aqui Não há nenhuma Campanha de conscientização Da lei Ou de proteção De dados Como um todo De maneira Mais ampla Eu diria até E isso já tem Um tempinho É claro Mas Enfim Às vezes Talvez até Uma certa Desinformação E no meu caso Específico Apesar de eu ser Estar atuando Nessa área Mas eu tenho Uma graduação Em ciência política Então Essa desinformação E esses Vai e vens Para lá e para cá Para mim No caso brasileiro Tem muito mais Um enfoque político Considerando-se As eleições Portanto Quanto mais Atrasar Essa questão De proteção De dados Melhor Senão os partidos Vão ter que tomar Cuidado com isso Daqui dois meses Exatamente E aí Será que o fundo Eleitoral Vai ser afetado Pois então Será que quem Que vai pagar Essa conta Claro 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 Mesma coisa Aí Essa Também assim Não li detalhes Portanto falo Aqui apenas Com base Em notícias E etc Sobre a questão Do projeto Aí das fake news Que é Absurdo Também Pelo que me parece Enfim Não sei Como é que ficou Depois não vi Alguns comentários Apenas Então não Cheguei a ler Mas Enfim São questões Que vão se entrelaçando Cada vez mais Especialmente Num ano eleitoral Um ano já bagunçado Pela questão Da pandemia E aí Junta uma coisa Com a outra E tudo é justificativa Para tudo E pronto Exatamente A Luísa Colocou aqui E o papel do DPO No aculturamento Da organização Com certeza Como é que fica Realmente É um dos fardos Que a gente tem que Que a gente tem que se preocupar Com certeza A gente tem que Como a gente havia dito antes Mais ou menos no inicio da live Essa questão Do que a gente pode fazer A gente tem que trabalhar Realmente com treinamentos E através Acho que os treinamentos Acho que é o ponto inicial Que você vai começando A colocar aqueles Pontinhos de dúvida Na cabeça das pessoas E gerando essa preocupação E até eu falo com a gente Profissionais Dessa área A gente Quanto mais a gente estuda E mais a gente vê Sobre o tema Mais a gente vai criando Maturidade Então acho que é esse ponto Da gente criando maturidade Aos poucos Quando a gente fala De treinamento de funcionários Não pode ser Um treinamento Fez uma provinha Fez um certificado E acabou Não É algo contínuo É trazendo na prática O que envolve A vida deles E o que envolve Os terceiros Os clientes Os fornecedores Então acho que Como a conformidade A lei Ela é um processo E um trabalho contínuo Então realmente Tem que ser feito Continuamente Até gerar essa maturidade Claro E eu até complemento Em termos mais De prática Digamos assim Como sugestão Por exemplo Combina com o pessoal De TI Da empresa E envia um e-mail Um e-mail De phishing Verdadeiro Ou seja Que ele vai direcionar Para a empresa Óbvio Para aquela Uma página Do tipo Você fez algo Que não deveria ter feito E aí você começa A conscientizar Mas que é devidamente Combinado ali Com meia, duzentos De pessoas Para que só elas Possam saber Do que se trata Ou então fazer O que o Rafael Colocou O Rafael colocou aqui Que ele virou Pastor da LGPD Olá Você já ouviu Falar da LGPD Tem que ser Menor do que? Então realmente Tem que ser Tem que ser Uma questão Assim eu diria É um processo Ardo De fato E pegando ainda No gancho Do que a Luísa Colocou Realmente é um trabalho Que você não vai fazer Da noite Para o dia Ou seja Isso não é Realmente Não é Não é em dois meses Não é em quatro meses De jeito algum De jeito algum É a longo prazo De jeito algum Exatamente 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 Realmente Não tem muito Como pensar Que a pessoa Vai ali A partir de agora Foi iluminada Pelo Pastor Rafael Da LGPD E pronto E aí Infelizmente Não é assim E eu falo aqui Realmente Com essa questão Bem prática No âmbito Da questão dela Até Então E aqui É uma correção Olha só Porque está Luís A E eu achei Que fosse a Luísa Mas é o Luís Luís Alberto Ok Luís Então desculpe Porque estava tudo junto Eu acabei falando Aí sem querer Peço desculpas Tá Luís Não fique chateado Comigo Apareça nas próximas lives Por favor Tá Mas Mas é isso E eu acho o seguinte A gente tem aí Mais uns cinco minutos Talvez E eu queria Gabriel de novo Pegando aí A sua atuação prática O que que você Deixa como Sugestão Pro pessoal fazer De conscientização Que ações práticas Você visualiza Eu acho que a gente Acabei de ler um comentário Ali Que a pessoa Foi uma mulher Ela disse que Tenta trazer De uma forma simples Do dia a dia Eu acho que realmente A gente Falo Falo pela minha própria profissão Também de advogado A gente sai um pouquinho Do juridiquês E dos termos difíceis E realmente Procurar fazer algo prático Procurar fazer algo Direcionado Para cada setor Buscar realmente Uma compreensão Mais fácil Eu acho que Quando a gente Traz os casos práticos Igual você falou Dessa simulação De phishing A pessoa já Toma um susto Ela fala Opa O que que aconteceu O que que eu fiz Então realmente É a gente fazer De uma forma leve De uma forma Tranquila Não é em um treinamento Que a pessoa Vai sair de lá Como DPO E vai saber tudo Tudo da LGTB E todas as boas práticas Governança E técnicas E enfim E a mudança Cultural Acho que é um processo Longo E a gente tem que tratar Realmente de uma forma leve De uma forma prática E tentar Colocar essas perguntas Essas dúvidas Na cabeça De uma forma Automática Como nós profissionais Dessa área Nós temos hoje Às vezes a gente Vê uma mensagem A gente vê alguma Alguma coisa Relacionada a isso E a gente já fala Opa Será que isso é necessário? Será que isso está correto? Então eu acho que É realmente um processo Que tem que ser feito Com calma De fato Tem que ir ponto a ponto Buscando ser Mais simples possível Sim Sim, sim, sim É, eu também acho Acho que realmente É uma visão Que se deve ter De médio O longo prazo Realmente não tem Como fugir Como achar que Ah não Vai ser agora Da noite para o dia E está tudo resolvido Então realmente Eu acho Eu acho isso complicado Tem uma pergunta Aqui que eu vi E agora Como eu errei Do Luiz Eu não vou mais Falar o nome De ninguém Para não correr o risco Mas a pergunta É assim E o mercado paralelo Que pode surgir De pessoas A respeito Do consentimento Ou seja Que dão consentimento Em serviço E depois Cadê, cadê, cadê Aqui Pedem exclusão E exploram A empresa Ou seja A gestão ali Do consentimento Eventualmente Dá um consentimento Para tentar tirar Eventualmente Alguma coisa Ou seja Explorar a ineficiência Da empresa E aí ele colocou O que vocês acham Ou seja Para poder entrar Com o processo É, a gente Só para complementar Nesses minutinhos Finais Aquela questão Dos grupos Diversos Que já estão Preparados Com as garras Prontas Para poder Entrar na justiça No dia seguinte Que a lei Entra em vigor Sim Já tem pessoas Que estão Já com esses Processos Engavetados Com as petições Todas prontas E já tem Algumas pessoas Que estão entrando Sim Que recentemente Eu vi Que já teve Até uma ação Se não me engano Em São Paulo Mas enfim Eu acho que isso A gente É um problema Também Que a gente Vai encontrar É um problema Que a gente Vai Entrar nele E até voltando Direito consumidor Novamente A gente vê Muitas pessoas Entrando simplesmente Pelo dano moral Ah, eu sofri Eu sofri isso E às vezes Não foi um dano Às vezes A pessoa Não sofreu nada Com aquilo E entra com Pedido de dano moral Então assim É um problema Que a gente Realmente vai enfrentar E eu acho Que aí vai Acabar Muito aos Juízes Ao poder judiciário E a NPD Quando ela quiser Sair do papel Realmente ter Essa Perspicácia De ver Realmente Talvez as intenções E o porquê Daquilo Claro Bom Um minutinho Gabriel E eu quero Aqui encerrar Primeiro Abençoar Todos aí Que assistiram Com a benção Do pastor Rafael Da LGTB Como ele mesmo Colocou E deixar aí Esses Segundos Finais Para você Fazer aí Algum comentário Alguma coisa A gente tem aí 40 segundos Para fechar Com certeza Eu só queria Agradecer mesmo Matheus A oportunidade De estar aqui Com você Debatendo esse tema E também Agradecer a todos Que estiveram presentes Que mandaram as perguntas Agradeço muito Muito pelo tempo Que vocês colocaram Ainda assistindo Nessa live E o que precisar Se quiser trocar Alguma figurinha Se quiser conversar Alguma coisa Pode me procurar também Com certeza Pessoal Sigam lá o Gabriel Quem ainda não seguir E a gente se vê Então no nosso Próximo evento Um abraço Gabriel Obrigado a você Obrigado a todos Também Obrigado gente E a gente se vê Na próxima Vamos encerrar aqui Faltam 10 segundos Valeu pessoal Tchau 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 Valeu Tchau 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 tchau